Tem mais pra gente tratar aqui, a gente vai fechar esse primeiro bloco, olha, com a história que a cada dia ganha contornos aí, familiares dramáticos. É a herança milionária de Gugu Liberato, né? Que tá colocando em xeque aí qual era a real, e aí eu quero saber, Paulinha, a relação da viúva com o apresentador. Traz os detalhes pra gente, porque eu já, de cara, acho assim, pô, a mãe dos meninos, a mãe dos filhos. O que que tá se discutindo aí? Essa guerra aí me parece muito injusta e favorecendo um lado aí que a família talvez não esteja querendo enxergar. Olha, ontem no Fantástico a gente... A mãe dele, desculpe, a mãe dele, Dona Maria do Céu, se envolveu, tá envolvida nisso. A mãe dele, a Dona Maria do Céu, os advogados também, tanto da Família Liberato quanto da Rosemíria, que é o seguinte, então vamos lá, é uma fortuna de um bilhão, Ed. Essa é a fortuna estimada do Gugu. Em testamento, ele deixou 75% para os filhos, os três filhos, e o restante dividido entre os sobrinhos. A Aparecida Liberato, que é a irmã, é a tutora, até que as duas meninas cheguem à maior idade, né? O filho, o João é mais velho, tem 18 anos, então já tem aí uma autonomia pra resolver a parte dele. Aí não deixou nada pra essa mulher, não deixou nada, nada. Não teve uma casa, um carro, não teve 1%, 2%, nada, zero, 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 zero. Foi feito em 2011, né, Paulinha? A Rosemíria, ela quer, ela tá entrando na justiça, pelo que disse o advogado ao Fantástico, pra ter direito a metade dessa herança, desse um bilhão, né? Que aí até tiraria meio, esse 75% dos filhos, né? Houve esse questionamento. Bom, mas se ela quer metade, e ele deixou 75% dos filhos, ela vai tirar do que ele destinou aos filhos? Ficou um questionamento sobre isso e tal. Ela também entrou na justiça pedindo uma mesada, né, de 100 mil. Também existe esse pedido aí, dessa mesada de 100 mil. E aí ficou o foco mesmo, onde todo mundo tá discutindo, e isso foi pra internet, e é um assunto delicado, essa questão de qual era o relacionamento entre Gugu e Rosemíria. Vamos conferir o áudio da entrevista, que é exatamente o segmento em que a repórter, ela vai lá e ela pergunta aos advogados sobre isso exatamente. Vamos conferir o que foi falado no Fantástico. Essa é a relação que nós sabemos. Eles não eram um casal? Nunca foram? Eles não se apresentavam como um casal. Não era uma união estável? A meu ver, e pelos documentos que eu tenho, com a menor condição de ser união estável. Eles não moravam na mesma casa? Nunca moraram? Mas ele nunca teve nada com ela, elas viviam, ela completamente separada dela, completamente. Nunca tiveram nada um com o outro, isso eu afirmo e juro, porque eu sei. Essa é a mãe do Gugu liberado. O começo da frase é assim, que a repórter pergunta, o que ela era para o Gugu? Daí ele fala, era a mãe dos filhos dele, só. Tipo assim, e dá a entender que eles não teriam nenhum tipo de relacionamento, não dividiriam o mesmo teto e tal. Aí muita gente na internet, inclusive, Ed, começou a publicar as capas de revista em que o Gugu estava ao lado dela. Com ela, a família. E sempre, né, a família, passa as férias com a família, em todos os momentos, anúncio da gravidez, é um outro filho, sempre a presença dela nas fotos, né? Então é o que argumenta o advogado da Rosemirian. Tipo, bom, então só na hora que abriu o espólio, aí ela não era mais esposa. Até então, isso era o que era falado, isso era o que era colocado, né? E as pessoas também estão comentando a respeito disso. Agora, parece que essa história vai longe, tem toda uma confusão a respeito do filho, que nessa matéria diz que ele foi levado para uma reunião com o tio. E aí chegou lá, era uma reunião com o advogado, ele não sabia. Então, ele teria aberto um boletim de ocorrência. A princípio, a informação que era contra a mãe. Aí o advogado diz que não, que não é contra a mãe. Aí tem a história também do irmão da mãe que estaria na mansão morando com eles, dormindo no quarto. Que seria o quarto do Gugu e que isso teria incomodado muito. Que eles estão pedindo na polícia para que ele deixe a casa, deixe o imóvel. Esse irmão dela, que teria ido teoricamente para ajudar num momento difícil, mas teria se instalado. Então, assim, são muitas questões. A gente vê que nessa matéria, basicamente, a gente teve advogados falando, né? E a mãe do Gugu dando aí esse depoimento dela. É um assunto tão sensível, né? É tão íntimo da família. Hoje a Mônica Bergamo passou aqui a ficha de quanto o espólio do Gugu gasta mês. São 700 mil reais mês para custos fixos, né? Que encareceriam em 800 mil caso fosse pago também essa pensão para... Isso tudo? Manutenção da casa, gastos, advogados, tudo? É, empregados. Não, advogados não. Gastos fixos da vida. IPTU... Caramba! Ela disse que tem feito empréstimos, né? Com amigos para poder se manter. Pois é, isso que diz o advogado dela. Que ela estaria numa situação financeira complicada. Como é que pode, né? Que a casa que ele deixou para ela em Alphaville já estaria no nome dos filhos. Então, que ela estaria aí nessa situação de pedir empréstimos. E é curioso... É que os elementos que tem trazem a gente para uma questão que parece uma conversa de fofoca de vizinho de bairro, né? Da rua, assim. Porque é tudo ganância, na verdade. Exatamente. É ganância, mas a gente está passando pano aqui. A gente tem essa cultura de respeitar os mortos. Mas olha aqui. A culpa é do Gugu, né? Ele não deixou um tostão para ela. Ele deixou 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos. Ainda que seja uma relação de fachada, que ele quis escamotear para estabelecer... Uma mãe de aluguel. Estabelecer um tipo de estereótipo de família para enganar a família ou a sociedade. O que todo mundo já sabe, que eu não preciso dizer aqui. Eventualmente, ele passou, ele escolheu essa mulher exatamente por princípio de achar que ela seria uma ótima mãe. Ela não só foi ótima mãe, como viveu em parceria com ele, mesmo não morando junto, mas em festa de família. Ou seja, foi uma vida em comum na partilha dos filhos, na criação dos filhos. Ou seja, era uma pessoa fundamental e presente na vida dele, ao contrário do que a mãe dele, do Gugu, quer fazer insinuar. E outra, ele tinha um patrimônio de um bilhão de reais. Não estabelecer nenhum tipo de mesada, de pensão, de divisão do espólio. Isso é uma questão de uma ganância e de um egoísmo. Sinto muito dizer do Gugu Liberato, que Deus o tenha. Mas, enfim, ele errou e errou feio na generosidade para com aquela que é a mãe dos seus filhos. Ou seja, uma pessoa absolutamente fundamental na vida. Eu acho que esse tipo de coisa revela exatamente, como você bem disse, Edgar, o que a ganância pode dizer. Porque isso poderia ser resolvido de uma maneira familiar, sem advogados. A gente vê só os advogados em torno, não falando pelas pessoas. E quando a mãe fala e fala uma coisa abominável dessa, ele não queria saber dela, não queria saber nada. O que é isso? Vai tratar a mulher como uma simples reprodutora? O Gugu pisou na bola e pisou feio. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ser resolvida entre as pessoas. Eu acho que os advogados já indicam uma coisa mesquinha, para além de um sentimento, de uma generosidade, para com uma mulher que, porra, foi fundamental na vida de Gugu Berato. Você não acha também, Paulinha? Eu acho bem delicado. Teve uma carta também que a Rosemira enviou para a revista Veja. E em uma das passagens, ela disse assim, o Gugu desejou construir uma família e eu também. Ele me incluiu na vida dele, assim como eu incluí na minha vida. Formamos uma família, conforme a vontade de Deus, tivemos três filhos lindos e saudáveis. E desde o momento em que ficamos sabendo que eu estava grávida, as nossas vidas tomaram um novo rumo. E aí ela fecha dizendo também, Gugu foi um querido e zeloso pai e marido. Foi meu companheiro nos momentos felizes na criação e educação dos filhos. Ele era o pilar da casa. E os advogados da família Liberato dizem que tem um documento que vai ser apresentado em juízo, em que provam que existia um acordo entre eles. Um acordo que diz que eles realmente eram só amigos, que poderia existir um afeto, mas que eram amigos e não tinham vida em comum. Quer dizer, essa história vai longe. E o curioso, Ed, é que o Gugu sempre fez questão de, apesar dessas capas que a gente está vendo da Caras, de manter uma vida íntima bastante reservada. A gente sabia pouco sobre a vida familiar do Gugu e agora, diante dessa situação da herança, acaba vindo muita coisa à tona. À tona. Agora, infelizmente, dessa maneira.